Mais algum, mais um testemunho, e aí a gente encerra, vem aqui minha santa, vem aqui, como é o nome da senhora, e onde a senhora é? Dia Matur da Pitanga. Luzia. A Terezinha, o Luzia, aqui quinta-feira foi dia de Santa Luzia, a senhora é de Pitanga. Qual é o milagre que a senhora gostaria de dar o testemunho? E aí duas vezes se apontar, então a gente casa sem nada, daí a última vez que a marida era tudo que tinha na casa, fiquei com a casa vazia, né, hoje tem um assunto lá. Tá chorando. A marida abandonou, deixou a casa vazia, deixou ela sem nada, hoje a senhora conseguiu conquistar tudo de novo. Parabéns. Intercessão, quebram a presença de Deus, intercessão de Santa Rita. Parabéns. A boa voz dela agora, parabéns. Parabéns, viu? Algum outro testemunho final?